Linhares é um dos maiores produtores de café do Brasil, e como estamos no período da colheita, que é de fundamental importância para a economia do município, os cuidados com a saúde dos trabalhadores devem ser redobrados. Pensando nisso, a Prefeitura de Linhares disponibilizou um ônibus do Núcleo de Atenção e Promoção à Saúde, que passa pelas lavouras do interior, com o objetivo de orientar os produtores sobre a prevenção de doenças, principalmente da Covid-19, já que, infelizmente, a pandemia ainda não passou. A Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura, da Secretaria de Saúde, parceiros também envolvidos, fez, está fazendo uma ação, iniciou uma ação que vai rodar seis regiões produtoras do município, seis comunidades, que é o ônibus do NAPS, ofertando serviços de prevenção à saúde, com vários testes, vários exames de prevenção para a saúde, e também a distribuição de uma cartilha, uma cartilha de orientação para que a gente convive essa colheita do café com os trabalhadores que ali estão, que vêm para isso, e as famílias rurais, mais com trabalho preventivo para a Covid. O ônibus da saúde teve sua primeira parada no distrito de São Rafael, que é um importante polo de produção do Estado. A ação é promovida ainda nas localidades de Japira, Desengano, Bagueira, Baixo Quartel, e encerra seu cronograma na localidade do Farias. O objetivo principal é estar promovendo a saúde da nossa população, principalmente nesse período da colheita de café, que é de sumo importante nós estarmos trabalhando as questões de prevenção da Covid. A já disse que a Covid é um problema de saúde pública muito sério, que ainda está cometendo a nossa população, mas paralelamente a isso nós devemos nos conscientizar que as outras doenças também são de suma importância para que a nossa população possa se cuidar. Mantendo todos os cuidados e contando com a ajuda do clima e o excelente trabalho dos agricultores, a expectativa é de que a colheita do café seja tão boa ou melhor do que a do ano passado. Apesar dessas dificuldades de interação, que é preciso respeitar todas essas medidas, mas fazendo isso, como os produtores estão aptos a fazer, estão buscando esses cuidados adicionais, nós temos uma perspectiva de uma safra muito positiva. Assim como no ano passado, as condições climáticas desse ano foram ainda melhores, mais favoráveis e tudo indica que tenhamos uma safra positiva com a boa produção de café para os nossos produtores.